No tag de volta, rapaziada, vamos ver a nova camisa do Grêmio que vazou um protótipo. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora como ela vai ser, quais detalhes que vão ser alterados. E rapaziada, falando em camisa do Grêmio, não tem como eu não falar pra vocês da NTG Imports. Rapaziada, a NTG Imports não perde tempo. Vai lá e garante, porque tá uma super promoção. Voltou a promoção, hein? Aqui, ó. Se tu colocar três camisas no seu carrinho de compras e adicionar o cupom COMPRE2LEVE3, tu vai pagar apenas, apenas o valor de duas camisas. A terceira vai sair de graça. Pô, no tag, mas eu tenho dinheiro só pra comprar uma. Compra uma e coloca então o cupom no tag. Colocou só o cupom no tag, pronto. Tu já ganha um super desconto. Frete grátis pra todo o Brasil. Vou mostrar aqui algumas camisas da NTG Imports que vocês podem adquirir. Rapaziada, peguei poucas camisas pra mostrar aqui, ó. Primeiro, a nova, né? A tricolor, que tá aqui com... Essa aqui é a Mangalonga. Coisa linda demais, Mangalonga. Pouquíssimos lugares vendem. E com esse preço, então, que vocês não vão se arrepender. É só buscar lá a camisa do Grêmio, a Mangalonga. Temos a branca. Coisa mais linda essa branca aqui. Deixa eu pegar as mangas dela aqui, pra vocês darem uma olhada. Olha isso aqui, ó. Petzinho. Petzinho da Libertadores. Coisa linda de verdade, rapaziada. Coisa linda, ó. De verdade. Vocês podem colocar o pet e tudo mais. Olha os detalhes. Coisa mais linda. Aí, atrás eu tenho aqui, ó. Edenilson, né? Edenilson 4.1. Pra dar aquela zoada nos morangos. E também aqui, né, velho? Pô. A tricolor, padrãozinha. Manga curta também. Então, é isso, rapaziada. Não perde tempo. Vai na NTG Imports. Link na descrição. Comentário fixado. E também aqui, ó. No... Na tela. Tá aparecendo aqui, mano. QR Code. Só entrar lá e garantir. Fechou? Rapaziada. Sem mais delongas, então. Vamos mostrar a nova camisa do Grêmio. Que deve ser lançada este mês, tá? Daqui a pouquinho. Então, eu vou colocar aqui na tela pra vocês, rapaziada. A nova camisa do Imortal. E trazer algumas observações. Tá aí a nova camisa que foi vazada. Que será a nova camisa do Imortal. Porém, foi uma... Foi dito aí que foi... É uma... É um protótipo, tá? É um protótipo. Não será, sim, a versão final. Tá? Terá alguns detalhes diferentes. Que eu vou falar aqui pra vocês agora. A informação, né? De que terá alguns detalhes diferentes. Veio lá do... Do Juliano Brito. Da Copelo TV. Eu vou falar aqui pra vocês. Um pouquinho desses detalhes. Não se esqueçam bem, né, mano? Te cadastra na Betano. Tem o QR Code aqui na tela. Nosso patrocinador. Então, vai na Betano. Não perde tempo. A Betano, super patrocinadora. Aqui do canal. Fechou, rapaziada? Então, vai na Betano. Que tu não vai te arrepender. Melhor... Melhores odds. A mais confiável. E tu usa o cupom NOTEG. Tu ainda ganha um super bônus de... De início, né? No seu primeiro depósito. Rapaziada, aqui a informação, então. Só pra trazer melhor pra vocês. A informação da Copelo lá é que a terceira camisa do Grêmio não será este modelo 100%. Por quê? Por que NOTEG? O que vai acontecer com essa camisa que não vai ser ela a versão final ainda, né? Por que não vai ser ela a versão que nós teremos aí para ser lançada? Por que terá mudanças? Então, foi feito esse protótipo, mas... Mas pra mostrar a posição, né? De como vai ficar cada detalhe, o que vai acontecer, o porquê que tem uma estrela em cima do símbolo do Grêmio apenas. Então, vou trazer aqui essa informação pra vocês. A faixa que aparece dourada será branca. Essa é a informação. Essa faixa dourada será branca. E acima da faixa, na gola, será toda azul. E o restante da camisa será toda preta. Estrela amarela e única, em cima do logo do Grêmio, é em homenagem ao Everaldo. Mesmo estrela que representa lá na bandeira do Grêmio, que está na arena, que é uma bandeira única, que é a do Everaldo. O histórico lateral esquerdo campeão mundial com a seleção brasileira em 1970. Na parte preta, um pórtico do estádio Olímpico, em homenagem aos 70 anos do velho Casarão. Então, teremos algumas mudanças nessa camisa, mas a base dela será essa. Esse aqui é o protótipo da camisa nova do Imortal, que será lançada, rapaziada. Então, quero ver os comentários de vocês, o que vocês têm a dizer sobre essa camisa. Eu quero trazer só o dia do lançamento, que eu acabei esquecendo, porque vai ser um lançamento meio que de aniversário, né? Por conta do aniversário. Deixa eu só achar aqui, que a gente tem o calendário do aniversário do Grêmio, a programação, e tem a questão da camisa. O dia do lançamento da camisa que eu quero trazer para vocês, tá, rapaziada? Programação, camisa, 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 lançamento da camisa 3, dia 13 de setembro. Gravem aí, 13 de setembro, 13 do 9, dois dias antes do lançamento do aniversário, na verdade, dois dias antes do aniversário do Grêmio, teremos, então, o lançamento da terceira camisa do Grêmio. Beleza? Então, rapaziada, aproveitem, já vão lá e comprem as camisas aí do Grêmio na NTG Imports, e depois também vão adquirir essa terceira camisa que será lançada ainda no dia 13. Terá algumas mudanças, mas a base será basicamente essa, e já sabe que será da cor preta. Fechou, rapaziada? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta bastante o que vocês acharam dessa nova camisa do Imortal. Será que vai custar muito caro? Será que vai ser muito dinheiro? Será que o Grêmio vai lucrar bastante? Será que vai ter muitas vendas, né, nessa situação que o Grêmio se encontra? Comenta aí embaixo. Valeu, abraço, falou e fui!